Bom, nós sabemos que o mercado gosta de precificar o futuro e nós estamos tendo uma precificação agora de que o fundo de mercado está bem perto. É o que eu vou te mostrar aqui, porque nós temos bastante notícias, como, por exemplo, o chefe do Banco Mundial advertindo aqui que a tempestade perfeita para estagna inflação e a recessão global está feita e que nós podemos enfrentar isso daqui justamente por causa da inflação que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Por parte de outros países. Por mais que a inflação aqui no Brasil esteja caindo um pouco, nos Estados Unidos esteja caindo, temos outros países que estão com esses índices inflacionários ainda altos, tá? E isso acaba tornando aqui a dura realidade que confrontaríamos em uma economia global. A questão é que ele deve estar falando isso justamente por quê? Porque o presidente do FED, ele falou que 1% de aumento na taxa de juros equivaleria a uma redução no PIB em 0,5% em países mais desenvolvidos e uma redução em 0,8% em países menos desenvolvidos. Eu estou te contando isso para a gente entrar no mesmo barco e eu poder te mostrar aqui os fundamentos do porquê a gente deve estar bem próximo, se não já estamos no fundo de mercado, tá bom? A questão é que nós tivemos nos Estados Unidos um aumento de taxa de juros de praticamente 0% para 3,25% em apenas praticamente oito meses. Então foi um aumento muito rápido, o que acabou impactando outras economias e o chefe do Banco Mundial está advertindo isso. A questão é que agora a gente vai analisar os fundamentos, porque de fato os fundamentos estão nos mostrando, estamos bem próximos desse final de fundo de mercado, podemos caminhar por um futuro um pouco melhor ali em 2023. Eu vou te mostrar os fundamentos que acabam provando isso, tá bom? O Williams aqui do FED, do Fed New York Fed, ele disse que o Banco Central ainda tem trabalho para fazer, para esfriar essa inflação, só que temos boas notícias nesse meio do caminho. O Williams disse aqui que eles querem manter essa inflação em 2% nos próximos anos e ele acredita que no ano que vem isso aqui deva cair para 3%. Isso acaba sendo um pouco, de certa forma, pessimista para o mercado e o mercado em geral, porque esse aumento do FED, eles vão manter esse recurso de aumento até que eles atingem esse objetivo de 2%. Isso vocês já sabem, isso vocês já viram falar aqui no canal, se você está um pouco mais de tempo. Se você não está, já se inscreve aí e deixa o like, porque esse vídeo aqui vai ser um dos vídeos mais importantes, por isso fica comigo, tá bom? A questão é que não é só a inflação que eles estão olhando, eles estão com um problema também na parte da taxa do emprego, que acaba contribuindo muito para uma inflação salarial, que é o que eu vou te mostrar aqui. O Williams disse que a taxa de desemprego agora em 3,7%, provavelmente subirá para 4,5% até o final de 2023. E isso acaba sendo um ponto positivo, nós estamos em um momento da economia que notícias pessimistas acabam sendo otimistas para o mercado em si, tá? Por que que isso acontece? Eu vou te explicar. Nós estávamos aqui em emprego em alto, isso aconteceu bastante no começo desse ano, tá? Vamos dizer aqui que nós temos dois empregos, emprego A que está pagando mil dólares e eu tenho uma oportunidade no emprego B que está me pagando mil e quinhentos dólares. O que que a pessoa normalmente faz? Ela vai largar o emprego A para vir aqui para o emprego B, afinal isso daqui está pagando mais. E aí é que entra essa inflação salarial, que é justamente o quê? Esse aumento do salário nessas camaradas aqui. Como a gente estava tendo um mercado bastante competitivo no começo desse ano, as empresas queriam contratações, as empresas estavam pagando para ter mais funcionários, pagando mais para ter mais funcionários. E aí o que que nós temos? Uma taxa, isso aqui é uma suposição para você entender esse ponto, foi o que eu falei, a gente precisa estar no mesmo barco para você entender quando que vai ser esse fundo de mercado. A questão é, se nós tivermos uma taxa de inflação salarial, ou seja, essa taxa aqui de aumento nesses salários maior que a taxa da inflação, isso acaba sendo um ponto ruim, porque teremos mais inflação, as pessoas vão ter mais dinheiro para gastar, vão consumir mais, e essa inflação salarial vai ser maior que essa taxa de inflação. Por isso que isso acaba sendo um ponto ruim, que foi até mesmo notificado ali, identificado pelo FED, tá bom? Então esse é um grande problema, isso daqui não pode acontecer, isso daqui precisa estar em equilíbrio, porque se não estiver em equilíbrio, o que que começa a acontecer? Começa a dar um efeito no minó, porque as empresas vão ter que pagar mais para essas pessoas aqui, com isso os custos da empresa vão aumentar, elas vão ter que replicar isso no preço dos produtos, os preços dos produtos vão ficar mais caros, ela tem um limite até o aumento de preço, porque vai chegar um ponto que ela não pode aumentar mais o preço, porque senão não tem como o cliente final pagar. E aí o que que começa a acontecer? Vai acontecer a inflação salarial subindo, e a margem da empresa de aumento de preço não podendo subir, vai comprimir a margem da empresa. E isso vai fazer com que as empresas aqui sofram, tenham menores lucros, acabam comprimindo essa margem, essa inflação salarial batendo. E o FED já falou que isso que não é nada bom. Então se nós temos aqui inflação salarial aumentando aí cerca de 7%, ela está aumentando, nós temos uma margem que vai estar diminuindo, e isso é ruim, tá? Isso daqui é um ponto que o FED falou que precisam resolver. E aqui é que entra o fundo de mercado. Eu já fiz uma análise do DeFi Versus, se você quiser entrar em R$39,90 você vai ter acesso a tudo isso que eu vou falar aqui, mas é uma análise que eu fiz on-chain, completo do Bitcoin, já mostrando que estamos em fundo de mercado, que já estamos em patamares muito baixos, que o elástico está bem esticado já, tá bom? Mas agora, o outro ponto que marca o fundo do mercado, e isso historicamente, é o turn, o pivô do FED. Mais uma vez, se você já está acompanhando o canal, você está por dentro disso tudo, que é quando o FED reverter essa política monetária, parar com esses aumentos e começar a pausar esses aumentos da taxa de juros. Como você viu, esse aumento acaba puxando o dólar mais forte, acaba impactando outros países da economia, o Brasil acaba se dando uma vantagem contra isso, por quê? Porque nós exportamos muito, e o dólar mais alto nós conseguimos exportar a valores mais altos, por isso que o Brasil está indo na contramão do mundo, mas não é todo mundo que tem essa vantagem, então acaba afetando também negativamente outros pontos aqui. O pivô é quando ele muda essa política monetária e começa a baixar a taxa de juros, e nós tivemos isso acontecendo, cara, aqui em 79, aqui em 88, quando ele fez o pivô, depois do Paul Volcker, que aumentou a taxa de juros lá para a casa dos dois dígitos, e aí fez o pivô aqui, reverteu essa política monetária, só atingimos o fundo do mercado em 2002, na bolha, quando o FED fez o pivô, em 2008, 2009, quando o FED fez o pivô, em 2018, quando o FED fez o pivô. Ou seja, fica muito difícil a gente dizer que dessa vez vai ser diferente, quando o FED não fazer o pivô, a gente vai continuar caindo, justamente porque temos duas fases na economia que é muito fácil de identificar, a fase de expansão econômica e a fase de contração econômica. Estamos em contração econômica, quando houver o pivô, vamos entrar em fase de expansão econômica, então toda vez que isso acontece, acaba marcando os fundos do mercado, e as análises on-chain que eu fiz ontem completa também mostram muito isso, tá? O que vai fazer o FED fazer esse turn e marcar o fundo do mercado? É que entra um ponto muito importante, por isso que eu estou pedindo o seu like aqui, que você entendeu tudo isso agora, porque daqui para frente vai ser o desfecho. Deixa o like aqui para a gente, porque isso é muito importante, cara, porque o turn do FED vai ser quando os empregos estiverem ok, estiverem numa faixa ok, essa inflação salarial, tivermos emprego 1 para 1, e não 2 empregos para uma pessoa, como estava tendo essa competitividade aqui de salários, e a inflação estiver controlada. Nós estamos tendo agora alguns fundamentos que estão nos mostrando que isso está indo para caminhos bons. Então quando isso daqui mostrar um sinal legal, o FED pode começar a tirar o pé do acelerador, desse aumento de taxas, e aí a coisa começa a ficar um pouco melhor, e aí o mercado começa a reverter. Por isso que é muito importante você entender isso daqui agora, porque, ah, o fundo do mercado, quando a gente tem a certeza do fundo do mercado, o mercado já vai estar 10%, 15% acima do preço que eles estão hoje. Então entender isso antes, e começar a precificar isso agora, antes ali de fato isso acontecer, porque os fundamentos estão nos mostrando isso. O primeiro ponto que eu trago para vocês, cara, foi uma notícia do The New York Times, isso daqui foi muito interessante, analisando aqui as pesquisas, que é o quê? A menor rotatividade nos aumentos menores, o mercado de trabalho aquecido pode estar perdendo o seu fervor. Isso daqui são coisas que acontecem internamente dentro dos Estados Unidos, tá bom? Por isso que é muito legal a gente analisar o fundamento, o que está ali nos detalhes. E é isso que eu trago para vocês aqui sempre, tá? Aqui ele trouxe, cara, que no passado, essa empresa aqui estava desesperada pelo quê? Por trabalhadores. Ou seja, os caras estavam gastando uma fortuna aqui em outdoors, querendo contratar funcionários, foi o que eu falei para vocês, a inflação salarial estava muito alta, principalmente no começo do ano, tá bom? O que começou a acontecer? Há sinais de que o mercado de trabalho em brasa pode estar saindo do seu ponto de ebulição, tá bom? Por quê? Nós já vimos um monte de empresas fortes no mercado, como Apple, Amazon, Google, Walmart, já parando as suas contratações. É o que ele cita aqui, Walmart, Amazon, FedEx, parando isso. E isso acaba sendo um ponto muito bom, porque acaba dando um desencontro entre empregos e pessoas. A inflação salarial começa a cair aqui, tá? E temos aqui que as pessoas estão mais... Elas não estão tão ousadas. Isso daqui é através de uma pesquisa de um site de carreira chamada Zip Recruiter. E aqui eles nos mostram, cara, que as pessoas, os candidatos de emprego estão se sentindo um pouco menos ousados e focando mais preocupados na disponibilidade de futuras de emprego com emprego mais seguros. Ou seja, não está tendo essa grande troca de emprego, as empresas não estão competindo mais por empregos, a inflação salarial começa a cair, que é justamente o que a gente tem aqui. Se as empresas se tornarem menos dispostas a recrutar trabalhadores de concorrentes e a pagar um prêmio, que isso exige, os trabalhadores vão se tornar menos propenso a alternar entre esses empregos e isso poderá levar o crescimento salarial a diminuir, tá bom? Mesmo que as demissões não aumentem. Então isso é um ponto muito importante, já há sinais dentro da própria economia dos Estados Unidos que mostram que essa inflação salarial está caindo. E ontem, no dia 4, nós tivemos o resultado do quê? Justamente do emprego, que nós tivemos um resultado negativo, mas que se mostra muito positivo, que nós tivemos uma queda aqui. Então como a gente pode ver, a queda das vagas de emprego já vem caindo. O que isso daqui é muito importante. A gente coloca isso daqui numa escala macro e acaba trazendo aqui para outros pontos, como por exemplo, 2000 e... 2000 e... Vamos pegar essa época de 2008 aqui para ficar um pouco melhor. Aqui, ó, quando nós tivemos essa queda de empregos, essa inflação salarial ficando mais baixa, foi quando o Fed fez o turn em 2003. Aí o mercado começou a subir em 2008, 2009. Mais uma vez o Fed fez o turn aqui. Tivemos essas vagas lá embaixo e o mercado começou a subir novamente. Então quando isso começar a acontecer, quando nós chegávamos em uma proporção bem legal aqui, provavelmente o Fed vai fazer o turn e nós estamos indo para esse caminho aqui, tá? Agora o outro ponto é a inflação. Como é que nós estamos na inflação? Bom, nós já tivemos o preço das commodities caindo. Isso daqui é o preço do petróleo, que ainda segue na sua tendência de baixa e já tem algumas semanas. Mas tudo bem, isso daqui pode mudar do dia para a noite. Vamos analisar isso daqui um pouco mais no macro, como isso daqui está na macro. Se a gente pega alguns gráficos aqui e esses gráficos são do BIS, tá bom? Do Bank of International Settlements, a gente tem o quê? Que a global inflation has continued to hit around the world. Esse é o problema, ou seja, a inflação global. Estamos começando a reverter o curso nessa inflação global, onde os países estão começando a ficar com índices inflacionários mais baixos, revertendo isso daqui. Isso, mais uma vez, são gráficos do BIS, tá bom? Outro ponto. Ele mostra aqui que a pressão na cadeia de suprimentos, que foi um dos indicadores, uma das premissas que acabou contribuindo muito para índices inflacionários mais altos, já está perdendo a sua pressão, já vem caindo, que é um sinal muito bom. O alívio aqui na logística, mais uma vez, essa parte da cadeia de suprimentos, a logística que faz o transporte aqui dos produtos, também já está caindo. Então, nós temos outro ponto que acaba influenciando muito isso, é o quê? O custo aqui dos navios, tá bom? Dessas importações que acabam acontecendo por navios, justamente aqui, global shipping costs. O custo aqui desses shipping, justamente dessas viagens, desses containers, tá bom? Também já caiu drasticamente. Estamos até mesmo ainda acima dos patamares que nós estávamos em 2019, 2020, antes de vir todo esse choque, mas, cara, já estamos bem perto desses patamares, o que alivia muito a inflação, tá bom? Então, se nós temos a inflação caindo e a gente tem aquela premissa também, poxa, mas os empregos vão cair bastante, isso ajuda o FED, mas acaba contribuindo depois para mais pessoas, para menos pessoas consumindo, porque tem menos emprego, o índice salarial não está muito alto, as pessoas não vão gastar, acaba matando o interesse do consumidor. O que o FED vai fazer, então? A premissa que já aconteceu em outros ciclos passados, os caras apertam o botão, começam a imprimir dinheiro e aí nós entramos em fase de expansão econômica. Então, esse ciclo acaba por acontecer, estamos caminhando para isso e é o que esse cenário nos mostra. O dólar vai ficar cada vez mais fraco a partir do momento que o FED fazer esse turn, parar de aumentar essas taxas e se nós tivermos esses indicadores mostrando esses sinais de força que vem mostrando, a gente vai ter isso bem legal, porque o dólar fica mais fraco, o dólar perante ao Bitcoin, ele acaba caindo, o Bitcoin acaba se valorizando perante a isso e que acaba sendo um cenário muito legal. Agora, são números voláteis, são indicadores voláteis, principalmente aqui nós tivemos a vaga do emprego caindo, mas reverteu aqui, subiu e depois voltou a cair, pode dar uma alta aqui, voltar a cair depois e essa alta pode preocupar o mercado, justamente essa queda que nós tivemos ontem, o Bitcoin bateu 20 mil e poucos ali, justamente por causa disso. Então, não dá para confiar cegamente nisso, nós temos um período ainda para ver o que vai acontecer com a inflação no dia 13, os olhos vão estar muito para isso, justamente quando vai romper o triângulo, então a gente tem que ficar muito de olho nisso, por isso que eu tenho caixa reservado para isso ainda, mas como eu venho falando já tem um tempo aqui no canal, já vai fazer mais de um mês que as oportunidades estão aqui, estamos caminhando para um caminho um pouco melhor em 2023, porque o elástico está bem puxado e todos os indicadores fundamentalistas nos mostram isso, tá bom? Não quero te convencer a nada, isso não é nenhuma recomendação de investimentos, é justamente para trazer para vocês aqui os fundamentos que eu estou olhando como estão investindo, acredito que isso vai ajudar muito a vocês a não olharem para as notícias, porque tem aquela coisa, quando a massa está falando que o mercado vai continuar subindo, o Bitcoin vai bater 100 mil, o oposto acontece, agora quando a gente já está no fundo do mercado, as pessoas estão falando não, vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais, a massa está falando isso, os fundamentos começam a mostrar o oposto, talvez a gente deva colocar um pouco a mão na cabeça e repensar isso daqui, a estratégia, justamente, podemos ter mais quedas? Sim, mas o elástico também está bem esticado, tá? Deixa aqui nos comentários agora a sua opinião, se você acha quando que o Fed vai fazer esse turn, porque isso vai marcar o fundo de mercado e estamos caminhando para esse caminho, fechou? Tamo junto, vejo vocês nos próximos vídeos, ótimos lucros, até a próxima!